É o segundo tempo da... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... A gente vai e quadrilha da população agitando na desce e na segunda etapa, o campeonato de soltando e rebaixando... Olha só quem vai entrar agora, Xarobinho. E bem na área, Andrei. Andrei Caló, da Fortes 90 e quadrinha da Fumação Madura. Nossa, eu vou me arrumar. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.